Olá meus nobres adefenses, a paz do Senhor Jesus, meus queridos, estamos aqui na ADEF, na cidade de Alberta e nós já estamos aqui, já bem pertinho de acabar todos os trabalhos e Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa e hoje nós iremos mostrar para vocês como está ficando, já estamos na fase aqui de pinturas e também os últimos retoques para a inauguração ADEF Alverca será inaugurado no dia 7 e 8 de maio, repetindo, 7 e 8 de maio será a grande inauguração ADEF na cidade aqui de Alverca você não pode perder, o horário é às 18 horas, 18 horas horários aqui de Portugal será a grande inauguração para você que mora fora de Portugal, em outros países, vai ser transmitido ao vivo para você através da Rede CBA aqui no Youtube da ADEF portanto nós iremos mostrar para vocês aqui as obras, como estão ficando os nossos obreiros e nós já estamos chegando em uma fase final dos trabalhos e na semana que vem já vai estar tudo mudado isso aqui porque nós vamos começar a colocar agora na cara da ADEF já foram feitos trabalhos no teto, vamos mostrar aqui meus senegrafistas toda a iluminação já foi feita, a pintura do teto e agora nós estamos concluindo a nave da igreja então vamos lá, meu senegrafista vai mostrar para vocês aí também conversar um pouquinho com os nossos obreiros que estão aqui a pico trabalhando na ADEF de Alverca, vamos lá pastor Romeu como está Romeu? está saindo essa obra aqui, ADEF de Alverca para mim é um prazer pastor, meu irmão, foi um prazer estar participando dessa obra, essa grande obra que vai ser ADEF de Alverca a igreja ADEF é a obra, é quando eu creio que muitas almas vão render aos pés do Senhor Jesus nós estamos no mesmo propósito, na mesma visão, fazendo a obra de Deus porque juntos são mais fortes em nome do ADEF o presbítero Romeu é meu filhão na fé recebeu um grande milagre da parte de Deus quando chegou na ADEF, há quase 10 anos atrás, né Romeu? já 11 anos, quase 12 anos já já quase 12, já? meu Deus, então foi logo no início, né Romeu? foi logo no início então, meus irmãos, olha, olha o que Deus faz Romeu foi uma, nas almas das primeiras séries alcançadas pela ADEF né Romeu, o primeiro tempo, você chegou e já estava pronto já estava pronto, e na caçaleira não rebatei na caçaleira não rebatei, agora os outros você está afim com a ajuda muito bem, um abraço, Romeu vamos adiantar, depois nós vamos voltar aqui com o Silvio Nunes vamos lá aleluia pastor, vice-presidente Sandro Soares meu pastor pastor, senhor povo de Deus olha, nós estamos aqui na grande obra estamos preparando aqui juntamente com o presbítero Mário ali da nossa igreja ADEF que está conosco hoje aqui presbítero Mário nós estamos preparando aqui um trabalho que é o cartão forçado da igreja ADEF, não é verdade? sim, nós estamos preparando aqui um placar onde vai estar o símbolo aqui da nossa ADEF onde toda a igreja vai estar aqui vendo essa obra de arte aqui para que Deus continue a vencer nessa igreja e você, que é continuamente fiel da obra do Senhor continue oferece, dizime na obra missionária porque Deus tem um grande poder para a sua vida e abençoa o teu lar e a tua casa em real mesmo continue, abençoe essa obra um abraço, meus irmãos Deus abençoe fique com Deus maravilha nosso cinegrafista vai continuar dando uma volta um giro de 900 graus como você se sente hoje aqui? é claro que nós nos sentimos bem tivemos ontem numa festa ali em Azambuja mas aqui estamos hoje para a glória de Deus também nesta obra maravilhosa que agora dia 7, dia 8 também estará sendo inaugurada será uma grande festa aqui neste lugar para a glória do Senhor Jesus amém maravilha vamos aqui no nosso querido evangelista Edivaldo que está aqui trabalhando a paz do Senhor, meu povo, a defensa a paz do Senhor Jesus estamos aqui com essa obra dando os últimos rejustes o último acabamento para a grande inauguração dia 7 dia 7, dia 8 para a glória de Deus estamos aqui espero e aguardamos pela visita de vocês pela cooperação de vocês no dia 7 vamos encher essa casa que Deus tenha algo que aderir sobre a vida e sobre a sua vida em nome de Deus fique em paz tenha um ótimo dia Deus abençoe Deus abençoe o nosso evangelista Edivaldo vamos aqui mostrando aqui as obras está aqui o nosso Diácono William Pai Senhor e meus irmãos então está tudo bem? aqui estamos aqui a finca na obra do Senhor maravilha está aqui o nosso ilustre pastor Theo Daniel homem de Deus a paz de hoje meus amados irmãos estamos aqui nas obras aqui trabalhando estamos aqui cooperando a reta final dos trabalhos e contamos com você para a grande inauguração dia 7 e 8 aqui na cidade da alberca Deus vai bradar aqui neste lugar e mais uma porta salvação para o reino de Deus aleluia eita glória olha está aqui o nosso evangelista Fábio Duarte como você se sente meu querido? aqui neste dia nesta segunda aqui trabalhando nesta grande obra vamos aqui trabalhando amém o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma porta do céu se abrindo para a glória do nome de Jesus Pai do Senhor Deus abençoe maravilha então está aqui aqui a saída o hall de entrada aqui da a nossa a def alberca né então Deus seja glorificado e exaltado vamos aqui falou com com certo já falou com certo muito bem então vem pra cá meus irmãos vem pra cá que nós vamos vamos concluir aqui eu quero aqui estar agradecendo a todos vocês que tem orado por nós nós temos grandes desafios na obra do Senhor e eu quero é coclamar aos adefensos pra que nós mantemos orando buscando ao Senhor porque hoje é a death alberca mas ainda tem muito a conquistar em Portugal bem como também em outros países que nós temos projetos para o avanço da obra de Deus a igreja segue caminhando e eu quero contar com você que mora em Portugal que mora aqui por perto nos países perto para a grande inauguração do dia 7 e 8 de maio de 2022 um grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e fiquem na paz e aí